Olá pessoal, então hoje a gente vai fazer uma comparação sobre alguns softwares de render no mercado, tem o Lumion, tem o Twinmotion, isso eu estou falando em tempo real, tem o Escape, tem agora o D-SIMP, render, que eu não analisei ainda ele, mas a gente pode analisar juntos hoje, e aí eu vou falar um pouco das minhas impressões sobre esses softwares, e eu não estou falando de softwares como o Corona, o V-Ray, estou falando mais sobre softwares de tempo real, ou seja, o que está mais na moda agora, é mais o que está sendo buscado nas plataformas para renderização. Então, eu vou mostrar primeiro aqui o Real Engine, o Real Engine tem uma das grandes vantagens, que ele é de uma forma aberta, ele está sempre evoluindo constantemente, e outros usuários estão aprimorando ele pela possibilidade de trabalhar. E lembrando que assim, eu estou fazendo essa análise com o foco de arquitetura, certo? Só que não arquitetura fechada na imagem, mas o daquilo que pode ser permitido, que a arquitetura nos dê a possibilidade de realidade virtual, de interatividades, que aí a gente vai abrindo um leque de possibilidades que ficam além de uma boa imagem, um bom vídeo, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui o Real Engine. O Real Engine é para softwares games, mas também é usado muito para a arquitetura atualmente, para fazer cenários e tudo mais. Então, eu vou mostrar um pouco dos meus trabalhos aqui, que tem no Real Engine. São softwares que eu uso, mas não que eu não tenha usado outros softwares anteriormente a ele, como o próprio Lume, o Twinmotion, ou alguns renderizadores mais estáticos, mas também o Engine Tempo Real me encantou atualmente e eu consigo perceber as evoluções com o próprio software ao longo do processo de aprendizado e tudo mais. E eu gosto muito de trabalhar com ele. Então, a gente consegue ver aqui os resultados, eu gosto muito dos resultados que ele me proporciona, certo? Então, ele tem uma série de plugins que também são de grande esporte, que tem a possibilidade de inserir você no mercado, sem que você gaste um software. Você acaba tendo que aprender mais um software de uma forma de um curso ou sozinho. Então, uma forma que eu recomendaria muito, assim, de início, o Real Engine, pelo maior ponto positivo que eu acredito, comparado aos outros que eu vou mostrar, que é a parte do custo, onde você não precisa comprar um software, nem pagar atualizações, diferentes dos outros softwares que a gente vai trabalhar. Na mesma empresa que a gente tem aqui da Epic Games, eles já tem o Twinmotion. O Twinmotion também é um softwares de tempo real. Até um tempo atrás, ele permitia você aumentar agora e você fazer gratuitamente. E é de uma forma muito, muito simples de aprendizado. Apesar de eu achar que ele não tem a qualidade, eu vejo resultados muito legais na internet, só que sem a qualidade em tempo real. Você tem imagens bem feitas e com pós-produções em cima delas. Já não são, já não é um processo muito interessante nesse sentido, porque o meu busco é em tempo real. E o Twinmotion, eu acho que ele pega um pouco na realidade, no realismo. Ele é muito rápido, como a questão do Lúmel, que também é um dos pontos fracos que eu acredito que o Lúmel tem, apesar de ter muita gente trabalhando muito bem, mas sempre na imagem, nunca no tempo real. E a questão do VR também é um ponto importante a ser colocado hoje em dia. O VR não 360, mas o VR de navegação, de interatividade, onde você pode colocar atividade no ambiente. Então, como eu trabalhei com os dois, tanto o Twinmotion como o Lúmel, eu sentia falta disso neles. Eles me entregavam até o patamar, mas depois eu ficava sentindo falta. Na verdade, tem muito já a apresentar, desde a versão que eu comecei até a versão atual. Também, ele tem uma vantagem, ele é da VR vs. da Epic Games, tem essas vantagens que depois você vai poder comprar, são as mais atuais nele, e geralmente ele é mais barato do que o Lúmel. Ele tem essa vantagem com relação ao Lúmel, que é um dos pontos que eu acho que pesa, é o custo. Se você não quer cair numa pirataria, né? Ah, você quer pegar e baixar na internet? Dá pra baixar? Dá. Só que você acaba baixando e caindo numa pirataria. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu não posso pagar, então, mas eu tenho o direito de usar. Se você tem o direito de usar, mas também você vai ter mesmo, corre o risco de os clientes também não valorizar esse trabalho, né? Apesar de algumas empresas, quando vão contratar, elas perguntarem, e software que você usa? Você usa software pirata? Você usa software? E aí você pode ter problema também com pirataria, que você pode economizar agora e depois tem problemas futuros. Depois disso, a gente tem o Lúmel. O Lúmel, faz muito tempo que eu parei na versão 1, nas versões mais a 9,5, né? E logo depois saiu a versão, as versões do Lúmel 10. E eu já não estava mais usando muito mais o Lúmel, por essa necessidade de você ter que comprar uma versão, pagar por ela, para ter uma qualidade razoável, né? Que para mim ainda não é o extraordinário, mas já dá uma qualidade bem legal. Porém, ele tem esse lado negativo. Você tem uma qualidade que ainda não é a perfeita de filme, que a gente vê de como o Real Engenho tem, né? Apesar de ter uma qualidade... Eu trabalhei e fiz livros desde a versão 3 do Lúmel. De lá para cá, muita coisa melhorou muito, assim. Tem uma quantidade espetacular, assim. Se você trabalhar com a versão 3 e para o Lúmel atual, você vai dizer, nossa, não é a mesma coisa, né? Só que ainda peca se você pegar uma imagem feita no Real Engenho, feita no Lúmel, você vai ver que tem algo ainda a melhorar, né? Apesar de ter detalhes muito bem feitos já, como eu estou vendo aqui, nesses resultados extraordinários, assim. A gente pensar em tempo real hoje, né? E ter isso já no portfólio é ótimo, maravilhoso. Só que aí a gente esbarra no porém, né? A compra, né? Vou comprar aqui... Quanto é que é uma versão? Uma versão... Tudo bem, ah... Para eu que sou... Moro fora, vamos dizer assim... 1.500 dólares, 2.500 euros. É um salário de um mês de um cara que trabalha num café, por exemplo. Aqui está falando já de 3.000 euros, né? Já é um valor bem mais alto. Se você vai trabalhar de alguma forma profissional, aqui você vai ter mais, né? Acho que é um custo muito mais elevado. Olha, se a gente pegar aqui... Overter dólar para real. Isso aqui não é o dólar de turismo, né? É o dólar que a pessoa pagaria lá, né? Mas vamos dizer que seja esse. Vou contar aqui 3.000. A gente pagaria em média 2.200, né? Reais. Para ter uma versão que depois você vai ter um upgrade para uma versão 11. Você tem que pagar também, né? Vou dizer que é upgrade. Olha os preços. Se você tem a versão... Da 8 para 9. Você já paga isso. Praticamente ele inteiro, né? É 1.000 euros a menos. Se você tem ali... Da 10 para... No meu 10 para no meu Pro. 1.500 dólares. Praticamente ele inteiro. Da 9 para 10. 1.000 euros. Então, né? É uma questão que é assim. Como eu falei. Eu remarei na versão... É a versão 9.5. Eu recebia para poder divulgar. Né? Parei de divulgar. E assim. Tem esse lado negativo. Se é a versão estudantil, você tem que lembrar só a versão estudantil. Né? Então, se é educacional. Você tem lá as versões educacionais. Pode pedir. Eles mandam para você. Você tem contato com os caras. Os caras mandam para você. Mas é educacional. Tem muita gente que usa educacional para você trabalhar. Mas não é o ideal. Daí vem para o Real Engenho. Você tem ali os trabalhos da... Do marketplace. Ou da própria indústria deles. Da arquitetura. Você vai ver que é uma qualidade extraordinária. É filme mesmo. Né? Então... Já vai em um patamar além que eu não me emprego. Né? Não é... É o nível que a gente tem. É... E assim. Ao mesmo tempo a gente tem a questão dos blueprints. Né? Que são as interatividades que você permite. Navegação. É o terreno. Mudar a textura automática. Uma série de vantagens. Que pode aumentar com muita facilidade também ao Revit. Eu acho que a gente tem a... A vários outros. Né? Sem custos. Se você quer fazer uma integração entre Blender e o Real Engine, você vai ter muito bem. Muito bem feito. Né? Então... Tem essa vantagem. Tem essa vantagem. De você trabalhar com o Real Engine de uma maneira muito... Né? Interativa. Um... Pode carregar com o celular. Pode ter... Realidade virtual. Pode Rift. Ó. Então... Eu recomendo fortemente. Se você não usa o Real Engine. Passe a usar. Né? Porque eu... Fiz esse pre-grade. E não largo mais. Isso. Porque eu acho muito bom. Né? Cada vez mais aparece um projeto novo. Eu quero aprender um pouco mais. Quero ensinar um pouco mais com meus alunos também. Então... Eu recomendo... Assim... Não vou dizer. Não faça mais trabalhos com o Lumen. Não trabalhe com o Twinmotion. Mas... Se você não quer ir na sua criataria. Ou se você não quer pagar caro por algo... Um retorno mediano. Eu recomendaria fortemente o Real Engine. Agora eu vou conhecer um junto com vocês. Que é o D5, né? D5 render. Vamos trabalhar com o D5 render. Vamos ver aqui o D5 render. Release. E é um novo... Novo... Novo engine de... De render, né? Segundo o pessoal fala. É de render em tempo real. Então... Ele tem essas... Essa... Esse trabalho. Parece... Me lembra... Eu... Estou olhando assim. Ele me lembra muito. Um Photoshop. Né? Eu não sei como ele trabalha com uma modelagem, tudo mais. Né? Já tem uma qualidade boa. Eu não posso opinar de uma forma... Com veemência, assim. Né? O custo dele. O custo dele. Parece que ele ainda não lançou. Né? Ainda vai lançar aqui. Então eu não consigo dizer sobre... Muita coisa sobre o D5 render. Não sei o custo dele. Não sei a qualidade final que ele vai ter. Né? Então... É uma coisa que... Depois eu posso analisar também a questão do Corona e o Vray. Mas... Eu recomendaria muito que vocês usassem o Real Engine. Né? Vocês podem ter uma noção aqui. Deixa eu abrir um projeto aqui. Que vocês possam ver. Comprojetos. Façam testes. Também não vou opinar de uma forma como assim. Ah! Façam isso. Quando eu fazer comparativos entre o... O... O Emotion e o Nubil. Eu não... Não mostra nada assim. Eu vou sempre mostrar os planos positivos negativos. Né? Porque os dois sem custos igual. Então... É uma coisa assim. Que é mais de gosto. Né? Mas quando você tem a opção entre... Pagar caro. E cair na pirataria. Eu já... Aí eu já consigo dizer. Não. Ó pessoal. Não caiam nesse erro. Não façam isso. Aqui é um projeto. Deixa eu te olhar aqui para isso. Um game mode. Um game mode. Então primeiro que ele pode trabalhar como um game. Né? Então... Consigo... Aumentar a velocidade aqui. Que você consegue ver a qualidade do resultado final. Que você tem... Dentro desse software. Né? Então... É bem interessante. Para quem... Quer trabalhar com essas... Nessa plataforma. Dá para fazer terrenos. Fazer casas. E não é um modelador. Mais uma vez. É especializado. Mas a modelar. Então você pode modelar em qualquer sorte. Então... Por exemplo. Essa casa aqui. Eu trouxe para cá. E apliquei os materiais. Configurei ela. Para inserir dentro desse projeto. Né? Então... Vocês conseguem ver. Como é completo o software. Né? Então... Em trabalho em tempo real. Você pode salvar com óculos de realidade virtual. Né? Então... Você pode... Ter muito mais... Capacidades. E oportunidades de modificações. Dentro do... Do projeto. Então... Minha proposta para vocês hoje. Era mostrar. Minha opinião. Sobre... Esse software de mercado em tempo real. Né? Né? Mas... O D5. A gente não consegue dizer muita coisa. Ele não está ainda lançado. Né? Mas... Eu já posso dizer para um realmente de mim. É um upgrade. Sensacional. Para quem quer trabalhar. Tanto com projetos de casas. Né? E assim... Abra um lag. Ah! Você começa a trabalhar com projetos como esse. Te permite trabalhar na indústria de games também. Por exemplo. Né? Então... Eu recomendaria muito fortemente trabalhar com softwares em tempo real. De uma forma profissional mesmo. O Lumium eu acho que ainda é um pouco... Se você quer trabalhar só com imagem é legal. Vai lá e coloca umas texturas. Edita bastante. Você vai encostar o resultado. Não sei o que é. Mas para... Um lag de expansão. Eu acredito que um real engine você vai ter essa... Essa possibilidade. Depois teria a possibilidade de fazer um unit. Né? O unit. Ele é um concorrente direto. No real engine. Aí sim. A gente está falando de um patamarinho de mesmo nível. Né? De... Também de forma gratuita. Não. Aqui ó. Você pode ligar aqui para games, filmes. A indústria do ASC. Aqueles necessidades de vídeo. Eu tenho muitos membros e amigos. Que já trabalham nesse sistema. E... São bem mais... Felizes com o sistema de... Trabalhar com realidade virtual. Né? Tanto para o vinho. Eu uso também com o vinho junto com... A realidade virtual. Né? Então... Dá uma olhada depois. No... 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 Tem um pouquinho mais de aprendizado maior. Claro. Né. Mas tem um custo muito menor. Comparado a ele. Então. Eu acho que vale muito mais a pena. Tá bom? Então, fique com o Neus. Pessoal, até a próxima!